Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme A Morte Convida Pra Dançar. Bom, A Morte Convida Pra Dançar, filme de 2008, para quem não sabe, ele é um remake do filme de mesmo nome, de 1980, que no filme de 1980 ele é protagonizado pela atriz Jamie Lee Curtis, aí conhecida da franquia Halloween. Bom, essa versão de 2008 ela é protagonizada pela atriz Brittany Snow, é uma atriz que eu gosto bastante, até eu acompanho vários filmes aí na carreira dela, e nessa versão aí ela interpreta a dona, e aí ela é uma estudante, e o professor dela fica obcecado por ela, e aí ele acaba tentando pegar ela e ataca a família dela. Passam alguns dias, e aí chega, alguns dias não, alguns anos, até que chega aí a formatura da dona, e aí nesse baile dela, o professor dela vai atrás dela pra tentar pegar ela, e aí tem aquelas várias mortes, porque ele tem o único objetivo em pegar ela. Bom, é um filme adolescente, né, de 2008, então é aquela mesma linha ali do grupo de amigos, ali no baile tentando escapar da morte. É, eu gosto desse filme, eu já assisti ele várias vezes mesmo, até porque ele sempre passa muito no SBT aí de noite, ele só perde o número de exibições pra aquele P2 sem saída, que é o que mais passa no SBT. Nesse filme eu gosto muito da protagonista, eu acho que ela fez o papel dela ok, também gosto muito do vilão, que interpreta o professor obcecado por ela, inclusive ele mata bastante nesse filme, tem muitas mortes nesse filme, que é o que o público espera, morreu até gente, teve uma personagem lá que ela morreu, eu também não queria que ela morresse, muita gente aí morreu nesse filme. Bom, esse filme ele é bem simples, né, o professor lá querendo matar o povo, eu acho que, como é um remake, se fizessem uma coisa assim, tipo, se o cara ser sobrenatural, tipo um vilão assim, uma coisa sobrenatural, tivesse morrido e ali entrasse, incorporasse um espírito, ia ficar mais interessante a história, no meu ponto de vista, né, não sei vocês. E vocês aí me digam aí nos comentários se já assistiram ou não esse filme e o que vocês acharam.